Sou louco, sou louco sim, se vocês pensam que eu não vou fazer besteira, eu faço sim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ele vai matar alguém, se já não matou em todo esse país, pelo amor de Deus, depois daqueles cinco no vestiário, e depois disso que ele fez nesse jogo, olha a cara. Papai tá falando da mexida que ele fez. Ah, meu Deus do céu, só os 60 mil flamenguistas pra rezar, pra São Judas Tadeu, um jogador machucado, que foi lá pra frente, fazer número, fazer o gol da vitória. Léo Pereira. Meu Deus do céu. Nos acréscimos. Meu Deus do céu, cara, mas é muita coisa. Com todo respeito ao Corinthians, mas que não tá esse time todo. Por isso, deu um sufoco no Flamengo. Mas deu um sufoco no Flamengo, é isso aí. Por isso, deu um sufoco no Flamengo e relaxou. A bola no alto só poderia chegar aonde? Aonde chegou, cara. Porque a Bigol não é boa de cabeça. Quem tava mais lá? Cebolinha, muito menos. Quem mais? Vai falando. Ninguém é boa de cabeça, não sei dar uma bola parada pra ver o zagueiro de lá. Num cruzamento, deixaram o zagueiro solto. Pô, muita infantilidade, hein, seu Vandero? Muita infantilidade. Como é que a tua zaga deixou um zagueiro dentro da área sozinho, tu dois caras cercando ele, cara? Porra, Vandero. Errou mesmo, dançou. Ainda mais contra o Flamengo. Agora aquilo é reza. Eu acho que foi uma reza pra ficar parada. Vidal não. O Vidal não, cara. O Vidal entra com aquele cabelo, parecendo um moicano. Ele toca a bola pro lado e pra trás. É um sofrimento. E vou falar mais. Eu nunca vi um time ter tanta gente no DM e não sair ninguém. e a preparação física. Meu Deus do céu. É o Ronaldo Torre, cara. Quem é esse preparador físico do Flamengo? Ah, porque já jogou a culpa pro treinador? O vamos perder? O trabalho que ele fez? Não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver. Faz o teu trabalho e não transfere a responsabilidade. O time não anda rápido. Olha, vou falar a verdade, meu coração. Eu tô muito preocupado com o futuro do Flamengo. Tô muito preocupado. Tô muito preocupado. Porque jogou bem outro jogo. Ou jogou mais ou menos outro jogo. Já se achou o jogo. Já mexeu no tri. Veste toda hora, cara. Ele bota água no feijão toda hora. Não dá. Olha, eu vou falar o seguinte. Procardia, prepara a sala aí. Porque daqui pro final do ano, vai ter muita gente indo pra aí. Inclusive eu, hein. Sofreu como eu tô sofrendo? Sofreu como as pessoas que eu tô sofrendo? Chega, São Paulo. E tudo isso por quê, papai? Não, ele não tem ideia de quantas mexidas tem que ser feitas, cara. Ele não sabe de regulamento, não sabe porra nenhuma. Que treinador é esse? Ele vai mexendo, vai mexendo, vai meio... Agora, não pode mais mexer. E se acontecesse nisso no outro jogo? No goleiro? Ele ia botar o quê? O Gabigol pro gol? O Gabigol gosta de ser goleiro? Tinha que ser, mas... Ah, para, cara. Para. Isso é demais, cara. Foi uma aposta alta que ele fez. Aposta alta, ele jogou lá, porra. É que aconteceu. Mas isso não vai acontecer em todo jogo, não. Um dia cada cai. Tô louco. Tô louco, sim. Vocês pensam que eu não vou fazer isso. Mas eu faço, sim. Não aguento, cara. Não aguento. Não. A coisa mais bonita de pelo menos ter saído aquele gol foi para dar alegria aos torcedores. Porque a torcida, como sempre, lenda, impecável no Maracanã. O problema é que eu sou 64 mil pessoas. 60 dos corinthianos vieram acreditando. O corinthian não jogou mal, cara. O corinthian não jogou mal. Para a fase que ele vem passando. O corinthian não jogou mal. Eu acho que daí ele só deu uma bobeira. Só deu um bobeirão. Porque, porra, o cara vai cruzar. Na área vai cruzar para quem? Só vai cruzar. O zagueiro. Não tem outro para ele cruzar, cara. E, sem mais, o jogador sente no aquecimento. Papai, a gente quase tomou um gol, hein? O corinthian. O jogador sente dormindo. O jogador sente acordado. Sente escovando os dentes. Sente indo no banheiro. O jogador está sentindo contundão de tudo. Quanto é jeito, cara. O que ele está vendo? Com aquela estrutura que o Mengão tem? O que é isso, cara? Tem alguma coisa errada aí, cara. Não tem ninguém para averiguar isso? Porra. E conta quantos jogadores o Flamengo tem no Estadelo. E quantos estão voltando. O cara sente de qualquer jeito. Se o cara abrir a boca, ele diz... Ah, machuquei. Está bravo, hein? Se continuar assim, o bicho vai pegar. Preste atenção. Estou falando, ó. De coração. Porque o Flamengo está todo desarrumado. E para arrumar de novo, não se arruma o Flamengo da noite para o dia, não. A torcida ontem já se manifestou. Estou na mexida que tu fez nessa porra. O Flamengo está começando a ficar por aqui. Ah, com certeza. O colocou Vidal e chamou de burro. Foi isso que aconteceu. Porque aqui a gente fala a verdade. Vamos que vamos. Que essa semana o Flamengo tem Libertadores. Vamos lá. Fica calmo, papai. Obrigada, galera. Obrigada, Rei do Rio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL